Vem cá, tu tá me bombardeando de piroca pra quê? Pra eu ficar apaixonada por essa piroca, é isso? Eu já disse pra você que tua piroca é a coisa mais linda Que é uma piroca assim que encaixa perfeitamente na minha buceta E mais o que que você quer? Não tá entendendo, você tá me bombardeando Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais Só um papo, aumenta Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais Quer falar pra mim que é virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do WhatsApp Logo eu, o negão do WhatsApp Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com o bonde Foi parar lá na casa Mas sabe ela que ela Que o couro come Mas sabe ela que ela Que o couro come Mas sabe ela que ela Que o couro come Agora um poema O dia é claro A noite é escura Aê DJW, mais uma pedrada Então vou ter que levar Tá jogado na minha c... Então vou ter que levar Tá nossa tropa É o 5, 5, 5, 5 Tá nossa tropa É o 5, 7 de xoxota Nossa tropa É o 5, 7... Vai, pô! Antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Só um papo, aumenta Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Vem com a bunda Vem com a bunda, vagabunda Vem com a bunda Vem com a bunda, vagabunda Do baile do Conquista Ela faz coisas absurdas Vem com a bunda Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Foi parar lá na casa Mas sabe ela que ela Que o coro come Mas sabe ela que ela Que o coro come Mas sabe ela que ela Que o coro come Então agora você quer mais o que? Você me quer louca de amor Assim, por essa piroca Assim, é... Apaixonada, agamada O que mais?